Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu estou aqui na minha mãe, ela vai fazer uma mistura do dia a dia e vou mostrar pra vocês, vou gravar pra vocês aprenderem, tá bom? É isso aí, tem que aprender. É, uma misturinha do dia a dia, uma misturinha gostosinha pra fazer. Já vai deixando aquele joinha pra ela, se inscrever no canal e comenta aqui embaixo se vocês querem que ela faça um canal pra ela. É, aquele joinha assim, tá nem afernadinha disso, joinha maroto. Então bora pra receitinha? Vamos lá, então bora. Aí, vamos começar com o risquinho só de azeite. Né? E vai um pouquinho de, do óleo. Aqui nós vamos colocar a cebola. Aqui nós temos o alho, que é assim, três dentes de alho, ó. Agora deixa dar uma douradinha no tempero. Aí agora eu vou colocar, é um peito de frango, viu pessoal, olha, bem grandinho. Agora a gente vai, vamos abrir a cebola, né, pra nós dar uma, uma cozinhada no franguinho. Tá cheirando gostoso. É, tá. E essa vai ser a misturinha do almoço de hoje? É, a misturinha é a minha, do almoço. A misturinha é gostosinha. A hora que estiver pronto, aí eu quero que vocês, eu vou olhar pra vocês fazer igual também. É, é muito bom, hein. Olha aí. Olha. E vou almoçar aqui também. É, ela vai. E tem minha amiga também, a dona Maria, né, que vai almoçar aqui hoje. É, ela também, viu dona Maria? A senhora aprende, viu, essa mistura aí. É bom. Agora a mãe vai fazer, eu vou deixar dourar, mãe? É, eu vou deixar ela dar uma douradinha, né, vou dar uma tampadinha, né, eu vou deixar ela dar uma cozinhadinha, depois eu venho apanhando outros ingredientinhos. É isso aí. Aí, agora eu vou, vou, voltei, né, agora eu vou apanhar a batata, né, pra ela poder cozinhar nesse cardinho aí, ó. Aí, gente, eu deixo pra vocês tudo anotadinho na descrição, a quantidade de ingredientes que a minha mãe usou, tá? É. E aqui, ó, tem um tomate picado em cubinhos. Olha. Inteiro, mãe? Inteiro, um tomate inteiro, picado em cubinhos. Aí. Tem que ser tomate grande. É. É isso aí, tomate grande. Que colorido, hein, bonito. É, vai ficar muito gostoso. Aí, agora, eu vou pegar o sal, senão eu esqueço do sal, né? Isso. Aí, depois eu tampo, né? Aí. Salzinho a gosto, né, mãe? É. Vou colocar duas coelhinhas de chá, né, porque... Nesse cardar, a gente coloca mais um pouquinho, né? Porque senão... Aí, essa colher aqui, ó, também, com as minhas outras, de café, né? Isso. Não, aquele gosto de sargar. Vai ficar muito bom essa misturinha, viu? Mistura rápida e gostosa. E gostosa. Tá bom, mãe? Tá bom. Tá bom? Tá bom já. Pois aí, daí a pouco, a gente volta. Mas vai tampar agora? É, eu vou tampar. Ah, tá. Aí, tampar. Deixar os ingredientes, sabe, cozinhar bem com o vidinho. Olha, vai sim cozinhar o vidinho. É. É muito bom. Aí, depois, a gente volta, mostrando o restante dos ingredientes, que é o último. Eu corto pra vocês daqui a pouco. Aí, pessoal, olha, eu vou colocar aquele temperinho, a pimenta baiana. Sem pimenta, essa daqui. Tempero baiano sem pimenta. É, fica uma delícia. Aí, a pessoa põe o tanto que quer, né? Aí, esse aqui eu não sei, não. Não, não é esse, não. Ah, esse aqui mesmo. Dá uma confundindo os temperos aí. É esse mesmo. Esse daqui também, ó, que vai na carne, ó. É, isso aí são condimentos que vocês encontram aí nas casas de produtos naturais, né? É. A gente compra todo fresquinho, né? Isso. Aí, vocês compram aí na cidade de vocês. O tempero é a gosto, né? É, a gosto. Aí, foi a gente que a pessoa quiser, né? Aí, eu vou mostrar pra vocês o tempero. Aí. Agora, eu volto tampar. Pra cozinhar com o frango, solta bastante água. E as batatinhas, é cozido nesse cardinho do frango aqui, ó. Aí, você viu que eu não sei apanhar nem um pouquinho de água. Aí, agora a gente volta, né? Tampar, pra ele chegar. Depois, a gente volta aí, pessoal. Fecho. Aí, ó. Ó, gente. Ó o temperinho. São ervas finas, né? E esse aqui é o... É o tempero baiano. Mãe falou que é sem pimenta. E esse daqui são várias ervas, tá vendo? Vocês compram aí nas casas de tempero. Tá? A gente vende um monte de coisa natural. Coisa seca, né? Tá bom. Tá bom. Aí, pessoal. É bom. Feito. Agora, eu vou colocar o molho, ó. Molho de tomate pronto, né, mãe? Isso. É o pronto. É o chaxi. Não vai colocar meio ou tudo? Não, eu ponho só isso. Meio de chaxi. Meio de chaxi. Só foi meio. É. Aí já. Olha que delícia. Agora... Agora vai uma caixinha de leite... É, leite condensado. Leite condensado. Eu já falei leite condensado. De creme de leite. Aqui, ó. Pessoal, vamos colocar. Olha. Isso vai ficar bom, viu? Ó, vai ficar... Como é que chama? Como é que chama? Cremoso. Cremoso. Olha que delícia. E aí, se precisar colocar água, né, mãe? É, se ele precisar colocar a batata ficar meia durinha, vocês podem colocar. Antes de colocar o creme de leite. Olha que maravilha. Eu aprendi com aquela senhorinha lá. Vou dar para o pé as caixinhas. Deu uma lavadinha. É. Um pouquinho de água, né, mãe? A caixinha. É, pra cá tá tudo que tem lá dentro. Aí, ó. Tá vendo? Agora é só misturar bem, né, mãe? É. Agora deixa... Só dá só uns minutinhos dele, né? Dá uma cozinhatiquinha. Pouquinho, né? Aí já vou desligar. Chá, chá. Só aquecer o creme de leite. Só aquecer o creme de leite, pois é só comer. E cheiro verde, né? Vou pegar lá. E cheiro verde. É. E aí eu venho com cheiro verde, eu taco em cima dele, aí já fica pronto. É só saborear. Olha, pessoal, voltei. Olha, já tá bom o nosso... O nosso franguinho, né? O peito de frango já tá pronto. Agora já vou desligar, porque, ó, já tá prontinho, ó. Ó que delícia. Tá facinho de fazer. Aí eu espero que vocês façam na sua casa. Olha que delícia. Eu já sei. Eu tô aqui lá. É. Ih, pessoal. Agora eu vou jogar um cheiro verde em cima. Aí que bonitinho, ó. Tá miudinho, cheiro verde. Comem tudo com isso, hein? Pode pôr tudo? É. Olha só, pessoal, que delícia. Ó. A minha amiga aqui disse que vai fazer, hein? Né, Dama? Ou. Então. Olha que delícia, pessoal. Já tá pronto o nosso peito de frango. Olha, tá maravilhoso, olha. Aí eu espero que vocês façam. Na casinha de vocês. Então, gente, chegou a hora de experimentar, né? É isso aí. Arrozinho um pouquinho. É. Dá um joinha aí, ó. Bem maroto, hein, pessoal? Eu espero que vocês gostam. Então, gente, essa foi a dica da minha mãe hoje pra vocês. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não esquece de deixar aquele joinha gostoso pra ela. É. Se inscrever no canal e seguir a gente no Instagram, que vai ficar o link aqui embaixo. É, no Instagramzinho, né? Um beijão pra todos vocês. Fiquem com Deus e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau.